E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje a gente tá começando aqui mais uma semana, e hoje, mano, eu tive uma ideia, tá ligado? Como anda muito calor aqui na minha cidade, muito quente mesmo, tá tipo todo dia mais de 30 graus. Eu sei que tem lugar aí no Brasil que faz mais que 30 graus, né, mas pra gente daqui de Londrina, isso é muito quente. E esse carinha aqui, ó, tá com muito calor, sabe? Esse carinha aqui, ele é calorento e ele gosta muito de água. Meu cachorro, o Jack, ele gosta muito de água, então ele tem até ciúme da piscina, ó. Fica vendo, eu vou colocar a mão aqui na água e vocês vão ver. Ó, 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 onde que ele já fica, ó. Ó, ó, onde que ele já fica. Vou fingir que vou pular, ó, Jack. Um, dois, três e... Ó, vou fingir que vou pular. Ó, ele fica bravo. Ele fica bravo Ele tem ciúme da piscina, tá ligado? Mas eu acho que, tipo, não é porque ele tem ciúme da piscina Eu acho que meu cachorro precisa ter uma piscina pra ele Porque eu já vi ele brincando com água aqui Se ligar aqui, ó O bichinho fica doidinho, fica vendo Fica vendo ele ficar loucão, ó Olha lá Olha que ele gosta de água, rapaziada Ele gosta muito de água, mano Louco, calma Da manguina não, deixa eu fechar Deixa eu fechar Então, eu acho que uma piscininha pro Jack, galera Vai cair muito, mas muito bem Você acha que o Jack vai gostar da piscina aqui? Ah, gosta, né? Nesse calor aqui, ó Olha como eu tô, véi Se a gente achar uma piscina pra ele ainda, né? Se a gente sou, imagina ele Então, mano, precisa de uma piscina aqui, você viu, né? Que ele tem ciúme dessa água aqui Ô, Jack, o que você tá aprontando, cachorro? O que você tá aprontando? Eu acho que ele vai gostar Você viu ele brincando na boia, né? Nossa, o bicho gosta de água, hein? Ele gosta pra caramba Vamos pegar o carro, vamos lá ver se a gente acha uma piscininha pro Jack ou... Vamos Vamos mesmo? Vamos, tem que ser pequenininha, né? Não, tem que ser uma que cabe ele, né? Pra ele brincar e tal, né? Pra ele tirar rodas Vamos ver o que que dá Olha lá, o bicho tá brincando na água, olha lá Tá mesmo Tá tentando morder os pingos aí, louco? Só que... Eu vou ter que fechar essa capota, mano Porque tá um sol Mas tá um sol Tá muito quente aqui, mano Vamos abrir esse negócio aqui Tá tudo na sozeira aqui Mostra Vamos fechar esse negócio Né? Tem que levantar Porque, mano, pode chover em qualquer momento E também, né? Vai ligar o ar aqui do negócio Vamos lá, partiu Solcando o negócio Bora lá, Edu? Bora Então vamos, partiu Segura, filho Tá alto, né? Tá muito gostoso, mano O carro com esse barulho, velho Mais vermelhão O carro ficou louco Segurar, você não se perde aqui Segurar, é complicado mesmo, ó Até saiu, Lizzy, viu? Até saiu Ó É, bom Mas é o seguinte Vou dar uma passada na farmácia, mano Sabe por quê? Vou mostrar pra vocês Porque, vamos lá Vem ver se tá gordo Vamos ver se eu emagreci Ou se eu engordei Tis, ele que emagreceu Vamos ver Segura aqui pra mim Segura aqui pra mim Segura aqui pra mim Tira tudo Tira a vermelha Tira a telha Segura aqui pra mim E Vamos ver Tá bom, né? Eu tô com 83 Eu sou um dordinho Acho que é que eu acabei de almoçar, mano Aí quanto você tava? Quanto que você tava? Tava em 89 Ah, aí você tá reclamando Emagreci, né? Cinco quilos, velho Eu acho que eu tava com 81 até esse dia Cinco quilos Eu engordei Mas mal chegou e já saiu Por quê? Porque eu vim aqui pra ver o meu peso, tá ligado? Eu tava fazendo a dieta, né? Vocês lembram que eu falei que tava fazendo a dieta? Então, tava fazendo a dieta Só que eu andei tomando refrigerante, tá ligado? Eu cortei no McDonald's Eu ia naquele rodízio de comida japonesa direto Só que eu não tô indo Mas mesmo assim Eu emagreci Olha que isso, hein, mano? Eu tô ficando no físico, tá ligado? Eu tava com 90 quilos 89, uma coisa assim E eu tô com 84 Então quer dizer que tá indo bem a minha dieta Mesmo tomando refrigerante Vocês sabem o jeito que é, né? Gordo é foda Quer ficar tomando refrigerante Até na dieta Mas fazer o quê? É a vida, né, mano? Eu queria compartilhar com vocês Antes da gente ir lá Pegar a piscina pro Jack Essa vista Olha isso Olha o tanto de prédio na minha cidade Vai vendo Eu não sei se deu pra ver direito aí Mas é bonito, hein? A gente chegou num lugar aqui E talvez tenha a tal piscina Eu não sei se vai ter, tá ligado? Tomara que tenha Eu não sei, tipo, aonde que vai ter esse negócio certinho Porque tem que ir em várias lojas Ficar procurando Vamos ver se nós encontra, né? Vamos ver Já voltamos pro carro Mas pelo menos a gente voltou Com uma ótima notícia A gente conseguiu comprar Tudo que tava precisando E até mais um pouco, né? Porque tem uma surpresinha aí pra vocês Já que nesse vídeo Eu mostrei pra vocês Que eu fui pesar na farmácia Porque eu fiz dieta Eu vou mostrar um negócio especial pra vocês Mas é só hoje Nesse vídeo Eu juro E aí, deu tudo certo? Tudo certo É, a piscininha tá aí Comprei uma piscininha pro Jack, galera Tem aqui também Uma boia, né? Pra nós Colocá-la na piscina Acho que tá precisando de uma boia Pra descer do escorregador Rosinha E o segredo Já eu mostro pra vocês Já eu mostro Agora, deixa eu ligar esse carro aqui, mano Porque o ar tá desligado E eu tô derretendo aqui, velho É sério, tô derretendo, mano Uh, pra aumentar aqui o negócio Ai, meu Deus do céu Agora vai Cheguei E olha isso daqui Olha a surpresa Encontrei esse aqui na promoção Lá na loja Isso que ele tá de dieta E eu não perdei não, mano Não deu não, mano Não deu não Mas agora Vamos montar a piscina do Jack, né? Vamos Bom, e comi ali, né? Meu chocolatinho ali Mas comi bem pouquinho Queria avisar aí pro nutricionista E pro personal trainer Que eu comi bem pouquinho E agora Vou encher aqui a piscina do Jack Primeiro de tudo Vou encher a piscina do Jack, né, mano? É a piscina do Jack É o mais importante desse vídeo Vamos ver aqui a piscininha do Jack, rapaziada Olha, grande, hein, mano? É grande o negócio, hein? Caramba, mas dá pro Jack nadar aqui Com força Agora eu preciso saber É onde que enche isso aqui, ó Tô com a maquininha aqui, tá ligado? Eu coloco aqui E vamos encher esse negócio Vai encher Bom, olha aqui Esse aqui pra ver se o Jack vai se divertir, né, mano? Já tá um tempo de chuva aqui em Londrina Então eu acho que o Jack vai gostar Olha lá Já tá até ali dentro Olha lá Ai, cachorro, sem vergonha, mano Já tá ali dentro do negócio Agora Bora Vamos encher, né? Vamos começar a encher esse negócio Jack, Jack Vamos ver se ele vai gostar, rapaziada Vamos ver se ele vai gostar da piscina dele Agora o cachorro tem uma piscina É a piscina do cachorro, Jack E ele gosta muito de água Olha lá Olha a felicidade dele Olha lá Ainda tem que colocar bastante água aqui Olha a felicidade dele O cachorro gostou mesmo, velho Eu acho que ele gostou da piscina Ele gostou da piscina Achei, mano O negócio tá afundando ali, hein Vai brigar comigo De eu brincar na piscina dele Olha a felicidade do cachorro Tem a piscina Pode até deixar ele aí, ó Porque ele não vai sair dele, não Ele gostou mesmo E aí, Jack Gostou da piscina? Gostou da piscina? Falei pra você que ele ia gostar? Gostou, né? O bicho ficou Agora ele não vai sair de lá, velho Olha lá, ele tá brincando com o negócio Sai de lá, olha lá, mano Ai, brinca com o Jack Jack, agora tem uma piscina Bom, agora o que eu vou fazer? Vamos encher aquela outra boia que eu comprei Pra ver se vai ficar legal Aqui na piscina também, né? Pra gente completar aí o rolê Vamos ver o jeito que vai ficar Aquele flamingão aqui na piscina de casa Olha ali, ó O flamingão Sai daí, rapaz Você vai cair na água Tem que trocar essa piscina de lugar também, né? O flamingão tá aqui, ó Quer ir lá, Jack? O cachorro tá louco pra ir lá, galera Tá louco pra ir lá, seu cretino Ele não para de brincar Desde a hora que eu coloquei aqui Eu só vou ter que tirar aqui da beirada Que senão esse cachorro vai acabar pulando na outra piscina ali Achando que é a dele, né? Foi só um teste aqui Vamos fazer esse negócio e colocar em outro canto Mas eu acho que deu tudo certo Eu acho que a gente conseguiu fazer o que a gente queria fazer Que era fazer uma piscina pro Jack Tá muito calor, tá ligado? Então o cachorrinho merece uma piscina, coitado Porque, mano, tá muito quente E ele, tipo, ele gosta muito de água Igual eu mostrei pra vocês no começo Você liga a mangueira, ele já fica atiçado Se você entrar na piscina, ele já fica agitado também Ele gosta muito de água Então eu acho que nada mais justo Do que uma piscininha pro Jack, né? Olha lá, continua brincando, mano E, bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Lembrando pra você aí que não tem a camiseta Ou a blusa do canal ainda Não esquece de passar no meu site Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição Corre lá, garante a sua camiseta Ou a sua blusa Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil Beleza? Bom, eu venho nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima, hein? É nóis Valeu e fui!